Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nara Borges, sou consultora de beleza e eu queria falar com vocês sobre pó. Qual pó escolher? Pó compacto ou pó solto? Eu fiz um post no Instagram esses dias falando um pouco bem resumido sobre o pó compacto e o pó solto, tá aqui. Se você não me segue no Instagram, corre, me segue lá que tem muitas dicas boas também além dessa do pó e eu queria mostrar para vocês como aplica. Então fazendo outro resumo, o pó compacto ele tem um acabamento super natural, esse aqui é o beige 2. No meu tom de pele eu uso tanto o beige 1 como o beige 2 e o acabamento dele é natural, ele é bem fininho, então ele não adere tanta cor. É claro se eu botar um pó bronze 1 ou bronze 2 vai fazer diferença, mas para minha pele que é na escala beige, o beige 1 ou beige 2 fica muito bom. E ele serve para matificar o pó, também para matificar o corretivo, controla a oleosidade da pele por até 8 horas e fica super natural, uma sensação de muita leveza. Assim também o pó solto, ele também é bem fininho, ó. Ele por ser solto, ele é muito fininho também, tá vendo? E a melhor forma de aplicar ele é com o pincel, porque ele vai dar uma cobertura maior e o pincel vai ser usado para espalhar. Do pó solto tem o pó translusto também, esse branquinho que é muito bom para selar corretivo, onde ele pode ser aplicado com o pincel ou com esponjinhas cosméticas. Então eu vou fazer a aplicação dos três para vocês verem e sempre que alguém me pergunta, Nara, qual o melhor pó? Eu uso os dois, o pó compacto e o solto, né? O pó solto, o tamanho dele é bom para estar em necessaire, mas o compacto, por ser quadradinho, por vir nessa embalagem de plástico, fica mais fácil de manter na necessaire do dia a dia. Então eu gosto muito também para fazer viagens o pó compacto para diminuir o espaço na necessaire, certo? Eu não tenho uma esponja, eu vou ver se eu vou achar a imagem aqui, mas você pode aplicar com uma esponja que é assim redonda, bem fofinha, muito bom para aplicar o pó e eu sempre recomendo não usar esponja arrastando, né? Porque antigamente vinha o pó, a gente abria, tinha a esponja dentro e a gente fazia assim. Então, ó, se vai aplicar com esponja, pega o produto e sai aplicando, dando batidinha, certo? Então agora eu tô na pele, corretivo, passei um pouco do corretivo e elo e o corretivo do meu tom de pele, aí eu posso selar o corretivo, ó, com o pó translúcido, pego aqui e deposito, certo? Deposito para selar o corretivo, posso usar dessa forma ou eu posso vir com o meu pó solto, esse aqui é o Beige 1, eu prefiro o Beige 1 na minha pele porque o Beige 2 eu acho que fica mais escuro, mas quando eu estou sem base, coloco só o Primer, eu uso o pó solto Beige 2 porque a cobertura é maior por causa do tom. Então a diferença também do pó compacto para o pó solto é que o pó solto dá uma cobertura maior, certo? Ó, pego e também posso fazer assim, ó, dando batidinhas para selar o meu corretivo, ok? E o pó compacto, como é que aplica o pó compacto? Com o pincel, quanto mais fofinho, melhor? E aí eu saio assim, ó, com o movimento circular para selar a base ou o corretivo que eu estou usando, certo? Ó, se eu for usar o pó translúcido na minha pele toda, pego com o pincel, tiro o excesso e quanto mais esse movimento circular, melhor, porque vai tirar o excesso do pó e não vai ficar esbranquiçado, se tirar uma foto com flash não vai estourar. Então esse é o segredo do pó translúcido. Então quando é o meu pó translúcido, tá aqui secando o meu corretivo, eu venho com o pincel, com o pó que eu vou usar, o compacto ou solto, pego o produto e saio varrendo o pó translúcido com o pó que eu vou usar no momento. E outra dica, se você é uma amiga que usa muito pó e usa todo dia, o pó solto vai durar mais tempo na sua necessaire. Então essa dica é dica de amiga, viu? Então queria muito saber de vocês, qual é a dúvida que vocês têm para aplicar o pó compacto, o pó solto, porque tem muita gente que diz, ah, eu não gosto do pó solto porque fica acumulado. Mas o segredo é justamente esse, usar um pincel e fazer quanto mais movimento assim e desfumar, melhor, porque não vai ficar acumulado, certo? Dica rápida, vídeo rápido e super importante, né não? Então comenta aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, dúvidas, sugestões, pode deixar que eu amo responder os comentários de vocês. Beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau!